Com o sorriso de sempre, mais de cem garrafas, amém! Eu te entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo do seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou Eu entendo, seu coração tá fechado morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei seu segundo plano caso você precisar Vai passar, serei seu segundo plano caso você precisar Ai, 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 ai Diz aí! Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu pensando em você Vem cá, bora beber E que a sandé deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem, bora beber E que a sandé deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não superar Mas vai passar Serei seu segundo plano Caso você precisar Vai passar Serei seu segundo plano Caso você precisar Ai, 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 ai Diz aí! Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu pensando em você Vem cá, bora beber E que a sandé deixa a vida pra lá São águas passadas São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem, bora beber E que a sandé deixa a vida apagar Só mais uma vez, hein? Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Pensando em você Vem, bora beber E que a sandé deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Tererê A sandé deixa a vida apagar A sandé deixa a vida apagar